O que você faria se você recebesse uma herança de um milhão de reais? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanchi e eu ajudo as pessoas a alcançar uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje, a minha pergunta é a seguinte. O que você faria se você recebesse um milhão de reais através de uma herança? Ou ainda, o que você faria com um milhão de reais se você recebesse da loteria esse capital? Você compraria um carro novo para poder andar pela cidade com esse carrão? Ou talvez você fosse comprar uma casa luxuosa no bairro mais chique da sua cidade? Ou ainda, você pegaria parte desse dinheiro para poder viajar ao redor do mundo? O que você faria com um milhão de reais? Talvez você dissesse, não Rafa, eu não vou fazer nada disso. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em fundos de investimentos em imóveis porque ali, esse um milhão vai me render cerca de 10 mil por mês através de uma renda passiva. E aí, com esse dinheiro, aí sim, talvez eu faça alguma coisa interessante. Talvez eu faça alguma dessas loucuras que é possível fazer com o dinheiro. E ao fazer essa pergunta, eu consigo identificar em você, ou talvez em mim, qual que é a mentalidade que nós temos. Como assim, Rafael? Isso mesmo. Então, todo mundo tem uma mentalidade em relação ao dinheiro. Os ricos, eles normalmente decidem investir esse capital primordialmente em ativos para, só mais tarde, poder fazer essa compra de luxos e poder usufruir dos seus ativos. Já as pessoas que têm mentalidade mais pobre, elas normalmente vão direto para a gratificação instantânea. Elas vão pegar esse um milhão e vão começar a gastar de forma desnorteada, de forma compulsiva, digamos assim. E vão gastar com viagens, vão gastar com festas, vão gastar com carros novos, vão gastar comprando uma casa nova. E não tem nada de errado em fazer tudo isso. Você pode fazer, mas é importante que você primeiro faça um ativo, que você primeiro invista em bons ativos, ou seja, investimentos que vão gerar dinheiro para você. E aí, só mais tarde, só depois disso, que você vai poder usufruir desse capital para ter esse estilo de vida e poder, bom, basicamente, usufruir disso tudo. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, o que você faria com um milhão de reais? Você gastaria tudo de forma descontrolada, ou você primeiro pensaria em investir esse capital para só depois fazer algumas loucuras com esse capital que vier para você de forma passiva? É claro que nesse canal aqui, eu falo muito sobre educação financeira, sobre investimentos, e é bem provável que você tenha já uma mentalidade de não, Rafa, eu acho que é mais interessante mesmo primeiro investir para depois usufruir. E se você tem esse pensamento, a minha resposta para você é que você está no caminho certo para a construção de riqueza e que, embora você não tenha ganhado uma herança realmente, e que, embora você não tenha ganhado na loteria um milhão de reais, é possível que você vá construindo a sua riqueza aos poucos, com R$500,00 por mês, com economias de R$1.000,00 por mês. Então, eu não sei em que patamar que você está, mas é importante que, se você quer construir riqueza, se você quer ter uma renda passiva de R$5.000,00 a R$10.000,00 por mês, como eu sempre falo aqui no canal, é importante que você vá construindo a sua lista de ativos para que, depois de um tempo, você crie um montante tão grande aqui, que você possa ter uma renda passiva de até R$10.000,00 por mês. E aí, aí sim, você pode usufruir desse capital e usufruir do estilo de vida que você pode ter através dessa renda passiva. Mas é isso, então. Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você faria com R$1.000,00 que você ganhasse como herança ou que você ganhasse como loteria. E também, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu que possa se interessar por esse tipo de vídeo. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! E aí, vamos lá! E aí